O João caiu num golpe em novembro do ano passado. Eu paguei R$ 2.228,00 por uma carta contemplada, de R$ 30.000,00. A carta não veio e você também ficou sem o seu dinheiro. Foi. Aí eles falam que é carta, mas é consórcio. E nunca que saia o veículo que você quer. Com a atuação do Procon, ele conseguiu o dinheiro de volta. Você trabalhar o dia todo no sol quente, para perder num dia só, é canseiro. Qual a sensação que fica quando se perde esse valor? É muito triste. De janeiro do ano passado até o final de fevereiro deste ano, 30 empresas foram autuadas porque ofereciam consórcios ou financiamentos falsos. Os consumidores geralmente são atraídos pelas redes sociais. Mesmo sem muita clareza do que se trata ou do contrato que estão assinando, eles repassam valores altos para essas empresas e acabam ficando na mão. A primeira parte do golpe consiste em convencer o cara a dar essa entrada. Depois que dá a entrada, que você chega lá, que não aparece carro, não aparece bem nenhum, e aí você volta lá para reclamar e fala, não, o senhor fez, na verdade, foi um consórcio. E aí entra a segunda parte do golpe, porque, na verdade, o consórcio não existe. Na maioria das vezes que nós detectamos, não era autorizada pelo Banco Central. E quando o cliente, então, ali, falava, não, então eu quero meu dinheiro de volta, não, sem problema, nós vamos devolver agora, entra em contato com São Paulo. Aí passava um e-mail, um 0800 e criava todos os empecilhos. Mesmo com a atuação do PROCON e da polícia, os criminosos muitas vezes conseguem abrir outra empresa para continuar aplicando o mesmo golpe. O último caso que nós fechamos em Goiânia, né, 22 pessoas foram presas. E essa empresa já havia sido interditada. Eles tiraram a fachada e os funcionários entravam pelos fundos. E nós detectamos isso por meio do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. E agora a notícia que nós temos é que eles estão já adentrando ao estado do Tocantins. O PROCON Goiás faz o alerta, principalmente quando se trata de empresas que prometem consórcios ou cartas contempladas. A primeira dica que eu dou é, viu o anúncio pela internet, pergunte ao vendedor ou quem está anunciando se ele é o proprietário deste bem, desta moto, desta casa ou desse carro. Se a resposta for não, não sou, mas trabalho com todas as marcas, pergunta, você é lojista? Se a resposta também for não, desconfie. Então, eu quero ver o carro. Cadê o carro? Eu quero ver o carro e não dê nenhuma entrada sem antes estar com o seu financiamento pré-aprovado.